Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem e nós vamos agora fazer uma receita de um bolo maravilhoso, gente. Vamos fazer hoje uma receita de bolo de rolo pernambucano, é pessoal, bolo de rolo pernambucano, aquele delicioso. Então galerinha, como eu estava falando né, vamos fazer um bolo, né, um bolinho que também ele é muito bom gente, nessa época de Natal, ele é muito bom né, para servir a manteiga, eu já botei aqui o papel manteiga na forma, mas mesmo assim eu ainda unto com manteiga, né, porque depois quando for tirar ele, ele não dá trabalho para sair. Então pessoal, esse bolo eu acredito que vocês, principalmente quem não é de Pernambuco, não sabe fazer ele, ele é um pouco trabalhoso viu, ele não é assim, só chegou e fez não, ele é um pouco trabalhoso, mas vale a pena gente, ele é muito gostoso, tá certo? Aí é aqui pessoal, ó, eu já meço o tamanho do papel e já boto aqui na minha forma, ó, boto aqui na minha forma. Se você tiver a forma própria de bolo de rolo, que é aquela número 27 por 30, ela é muito boa, né, mas eu não tenho, então eu uso essa aqui mesmo, aí é só padronizar, né, padronizar. Você, toda cozinheira, toda boleira, tem sua mãe, né, sabe fazer as coisas, não precisa coisa difícil que é besteira. A gente tem que procurar as coisas mais fáceis e mais simples. E eu já vou pedindo a vocês pessoal, não sai do meu vídeo não, assiste completo para me ajudar, tá certo? Me ajudem, aí pessoal, eu também ajudo vocês, independente de qual seja o seu nicho, eu ajudo, porque nós estamos aqui para crescer igual, para crescer junto de mão dadas, não só não cresce não, né? Então vamos voltar para a receita. Aqui eu já terminei de untar a minha forma, papel manteiga, também vou dar uma treinada, porque nunca mais eu fiz, mas quem faz nunca esquece, é como andar de bicicleta, andou uma vez, depois você vai andar e consegue, né? Embora que você dê um tombo para lá, um tombo para cá, mas você consegue. Pronto, estou com as minhas três fornas de bolo de rolo, prontas, untadas e enfarinhadas. Esse bolo ele é assado no forno alto, certo pessoal? Então aqui eu já vou botar a forma, para ir, o forno está aí esquentando galera, ó. Vou deixar. Ó, certo? Aqui eu vou botar um segundinho, porque esse forno meu se solta e ele se apaga. Mas aí pessoal, o forno convencional, ou forno a gás, ou forno elétrico, Vai, a temperatura dele é independente de qual seja o forno, é 250, e o tempo de assar ele é entre 2 minutos a 4 minutos. Não pode passar mais do que isso, porque senão vai ficar um, uma coisa, né? Então vamos lá. Às vezes eu improviso outro tipo de papel aqui, né? Papel de renascença, que é um papel bem fininho. Ele é típico para fazer renascença, né? O pessoal da Paraíba sabe qual é esse papel. Vamos chamar papel? É risco, né? É risco. Aí aqui eu tenho, ó. Esse bolo, gente, ele é um bolo padronizado. Ele é um bolo que ele é, você tem que ter os ingredientes, certo? Olha, você tem que ter. Essa balança digital de cozinha, que é tudo é pesado. Só que eu já pesei, aqui é só para vocês verem, certo? Eu já pesei. Aí aqui, ó, vocês tem que ter 230 gramas de trigo sem fermento, 230 gramas de açúcar refinado, perdão, gente. 7 gemas, 7 claras, certo? Aí, a manteiga, é 160 gramas de manteiga. Pode ser derretida ou não. E 250 gramas de doce de goiabada, porque o bolo tradicional de goiabada, ele é assim, certo? Aí aqui a gente vai fazer o quê? Eu vou botar as claras na batedeira, certo? E vocês vão precisar de uma batedeira assim como a minha, ó. Ó. Botei as claras. Agora a gente vai bater, certo, pessoal? Aqui, pessoal, eu já bati a minha clara, né? Mas como eu soltei uma batedeira, gente, eu vou tirar daqui, né, essa clara, certo? Vou tirar essa clara daqui, ó. Ó como ela ficou linda. Ó. Bem uniforme, né? Pronto, ela vai ficar aqui. E aqui no bolo, eu vou botar a manteiga, manteiga derretida, certo? Isso aqui é a manteiga mesmo de fazenda, derretida. E os ovos. Os ovos. Aí aqui, gente, são sete ovos, ó. Vão observando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete gemas, certo? E também vou acrescentando açúcar aos poucos. Ó. Aqui. Vamos começar. E aí 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 O que é isso? O que é isso? Pronto pessoal, aqui agora eu vou tirar da minha patedeira, certo? Agora aqui você pode fazer tudo na mão, aqui pessoal ó, ovo de galinha raipira gente, fica bem amarelinho viu? Aí aqui você vai acrescentar farinha de trigo Ele não leva leite viu gente? Claros, ó Também não leva fermento, certo meu povo? Você vai mexendo assim ó, de baixo pra cima, ó Até você encorpar tudo suavemente, ó Ó Ó E agora o restante da clara de ovos Certo pessoal? Ó Vai aqui delicadamente Deixa eu vir mais pra perto pra vocês verem Ó Ó Agora a gente vai botar na patedeira, ó Na forma viu meu povo Essa mesma massa aqui Vocês podem também fazer O bem casado, certo? Agora aqui a gente vai retirar o que tá sujo Vou botar pra lá Aqui pessoal, é porque essa massa tem que ser pesada, certo? É Toda a massa tem que ser o mesmo peso A minha deu 360 gramas em cada forminha Se você quiser fazer mais fila também pode Eita Eita Dedinho na boca nervoso, hein Dona Edivânia Ai ai Esse lambidinho aí não vai dar certo não Ai minha gente Aqui ó Eu coloco assim Sabe? Tem gente que coloca seis colheres Né? Em cada forma Mas eu não tenho paciência de tá botando colherinha não Eu boto logo uma medida exata em cada forma Né? Só que ela sendo mais Mais e Fina Quanto mais fina melhor Sabe? Mas como assim é um bolo que eu não faço muito Eu tenho medo de fazer ele bem fino E ele não ficar tão perfeito Né? Ai eu tenho medo de quebrar Nesse caso aqui eu fiz O que passou eu retiro Né? O que faltou eu coloco Que é pra dar a mesma quantidade Deu 360 gramas em cada forma dessa Aqui passou eu tirei um pouquinho E essa massa gente Ela é uma massa muito boa É a mesma massa que faz o bem casado Pra casamento, né? Pra festas Então Você Essa massa aqui eu já vou usar pra fazer o bem casado Do casamento da minha filha A gente é só A questão de padronizar, né? Eu tenho ali um caderno cheio de receita De vez em quando eu vou lá Eu vou dar uma olhada Também entro na internet Pra atualizar o que O que tá em alta O que não tá O que mudou nas receitas O que não mudou Né? Mas toda cozinheira tem sua base Né? Ninguém cozinha igual Ninguém é perfeito Cada um tem sua Sua maneira de cozinhar Certo? Ó E essa massa ela é bem boa Gente Ela fica uma massa aerada Mas ela fica uma massa que É pesadinha, sabe? Então Você tem que Botar ela na forma E organizar Se não Ela fica uma massa Ela fica uma massa Só num canto mais alto Noutro canto mais baixo Aí o que é que eu faço aqui Eu dou Além de eu fazer isso aqui Com a espátula Eu ainda dou Umas batidas na mesa Assim Com a vasilha Que é pra poder ficar Toda igualzinha Se não Quando ela assar Fica um lado alto Um lado baixo E a gente não quer, né gente? A gente quer Que saia perfeitinho Esse bolo eu faço ele É o bolo de rolo Tradicional pernambucano Essa receita aqui Ela é tradicional Tem muita gente aí Que diz Que a única diferença Do bolo de rolo Pra o rocambole É porque o rocambole Leva manteiga Ou gordura E o bolo de rolo Não leva Não é verdade O bolo de rolo Pernambucano A receita original Leva sim Leva sim Manteiga E de preferência Manteiga de fazenda Viu? Pode ser com sal Não tem problema Que até realça o sabor Mas que ela leva Leva Aí ela dá um certo trabalho Gente Ela não é muito fácil não Viu? Não é muito fácil não De fazer esse bolo Ele é um bolo assim A dificuldade dele É alta É Se você não for Uma boa cozinheira Você não tiver Uma boa mão Você não acerta não Mas Com Essa receita Que eu fiz Pra iniciante Do zero Pra quem nunca fez Por isso que é um vídeo longo Porque aqui você pode assistir Com calma Com paciência Muita gente aí Faz uns vídeos pequenos Mas aqueles vídeos É pra quem já Já sabe Pra quem já sabe Olhou faz Quem nunca fez Se for fazer daquele jeito Que os canal Grande ensina aí Se perde todinho Certo? Se perde todinho Esse bolo Ele não Não se faz Ele sem papel Manteiga Por quê? Porque ele vai colar Ele vai colar Na sua forma E não vai ficar Legal pra desenformar Vai desenformar Corro o risco De quebrar E com papel manteiga Assou Tira da forma Vocês vão ver aí Eu fazendo todo esse processo Né? E vai ficar uma maravilha Já tô com a goiabada ali Derretida Ó Essa ali é pra planear Certo gente? Eu faço esse processo aqui Pra planear Aqui no Pernambuco Nós temos uma 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 Pessoal que já faz bolo De casamento Com essa massa Bolo de noiva É bolo de rolo De noiva Gente É um luxo É um luxo Vocês precisam Provar o bolo De rolo De noiva Aqui de Pernambuco É uma maravilha Eu sei que cada estado Tem a sua cultura Mas Esse bolo de rolo Minha gente Ele é dos deuses Viu? Esse bolo de rolo E o bolo de noiva Pernambucano É de comer rezano Tá certo? Esse meu Ó gente Eu me atrapalhei Pensei que Que vocês estavam vendo Eu Que o danado celular Tava filmando Ele não tava Fiquei muito arretada Viu? Que eu tirei aqui O Tá uns O cachorro lá Tendo uma zoada danada Por quê? Porque o O rapaz Vem ajeitar A minha Internet O meu telefone Não tava pegando E eu não vou pagar A internet Pra não poder usar O telefone Aí Ele veio trocar E essa mel Ela é muito Gasguita Sabe? Eu chamo com ela Boca de sofona Porque ela grita demais Eu aguento Ô meu Deus Eu aguento não Gente Isso abre muita informação Pra minha cabeça É isso aí Tchau 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 Aí é aqui pessoal, ó Vê só Essa massa aqui Ela ficou um pouquinho grossa Ela ficou um pouquinho grossa Olha aí pessoal, como ficou lindo Vejam bem Agora eu vou botar a cobertura Certo? Ó As camadinhas era pra ter ficado mais fina Mas também deu super certo Não ficou errado A massa ficou saborosa O recheio ficou muito bom Só que ele mais fino Ele fica melhor, como eu falei desde o início, né? Mas gente, esse bolo ficou muito bom Muito bom mesmo Olha, é maravilhoso Eu sei que muita gente aí vai me criticar Porque Eu vou fazer essa decoraçãozinha simples Com Uma bolsa de açúcar Porque A minha manga de confeitar Elas já estão bastante surrada Né? E pra botar esse bico Que é aquele bicozinho De desenhar Bem fininho Que é como se fosse pra escrever Pronto Aquele bico lá Ele fica muito Cai Ele cai da manga de confeitar Então eu peguei um saco de açúcar Cristal E furei ali Coloquei o bico E usei ele Né? Mas o pessoal é muito incomodado Vão Tem gente aí que vai me criticar Mas não tem problema não Eita Lele Agora aqui ó Derrama o açúcar O doce Né? Derrama o doce As 250 gramas de doce Gente É a conta certa, viu? Não sobra pra nada Pra nada Não sobra, gente Ó Esse biquinho É um biquinho simples Um biquinho de Eu não sei nem o nome dele Não é da Mago Nem é da Wilton É um biquinho qualquer aí Ó E aqui só é com a mão leve Só fazendo um zigue-zague Aqui ó Fica muito bonito, gente Depois eu vou mostrar Bem de pertinho Pra vocês verem Fica muito bonito, gente Vale super a pena Vocês fazerem Né? Na casa de vocês Pra o Natal Gente Na ceia de Natal Um bolo de rolo desse Gente Aqui na minha cidade É o olho da cara, viu? É o olho da cara É 30 reais o quilo Certo? Aí, aí ó É tudo de bom, gente É tudo de bom Fiz um pequenininho No estilo do que eu compro No mercado Às vezes Eu vou pra um mercado Que eu tenho aqui perto de casa Aí tem esses pequenininhos assim Aí eu compro Pra comer, né? É muito bom, gente Muito bom É uma delícia Eles vêm de outra cidade Chamada Poção Vem de Poção Mas olha aí, gente Como ficou lindo Ficou igualzinhos Da padaria Né? Eu não vou dizer que ficou igual As das meninas Lá do Recife Que faz, não Porque lá Eles são São Como é que eu posso dizer? Elas são bem Profissional mesmo Nesse bolo Mas o meu também Não deixou a desejar, não Viu? Se você é novo Ou nova por aqui Curte, comenta, compartilha Se inscreve Para mais vídeos E compartilha aí Com a pessoa da família Gente, ó Mostra aí Essa lindeza De bolo Que ficou Certo? Gente Ficou muito bonito Muito gostoso Pena que eu nem posso comer Assim Como eu queria, né? Provar eu vou, claro Olha Já tô lambendo Ô, mulher desleixada Tome jeito, Marta Essa mel grita Mais do que uma guitarra Ô, cachorrinha Para gritar, viu? Ainda fica aqui Do meu lado Escutando Com cada um o ouvido E aí, gente Qual nota vocês dão A meu bolo? De zero a dez